Agora vai começar o combate, cacica bate-bate, hoje vai rolar um cate Aqui já vai ter infate, o cate é de verdade, meu popô vai dar no pão de igual Vou botar pra casa pra você ver, o que vai acontecer? S, 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 S O 2L, shake! Caduta, moleque! Round 1, copa pra tremer, tremer, trame Round 2, pós dá pra descer E joga, 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 joga Analisa, gosto, fala do chão Uma pianizade, ponto, Hee-th, ra, joga, joga Uma pianizade, growth no pé Fica aqui que é bate-bate, hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no palte em qualquer um Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer? Chegou de pau, bicho Vem tomar sua, diga um Roud um, bocas pra temer, temer, temer Roud dois, bocas dá pra vencer Roud três, joga, 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 joga Podão, deixa anel, gravando, deixa uma paixão Tchau, tchau.